Meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vocês que estavam aí no YouTube pesquisando aí uma forma de ganhar uma renda extra na internet e caíram de paraquedas no meu vídeo, no meu canal, eu peço duas coisinhas, pessoal. Vai ajudar bastante não só a mim como vocês também e a outras pessoas. Primeiro, dá um like importantíssimo. No segundo, vocês cliquem aí onde está escrito vermelho, se inscreva. Depois, vão no sino que tem ao lado e cliquem em todas as notificações. Fazendo assim, vocês irão receber todos os vídeos aqui, notificações dos vídeos que eu passo aqui para o canal. Pessoal, agora vamos de fato para o conteúdo, para o vídeo de hoje. O aplicativo é Ganhe Dinheiro Agive Vídeos. Pessoal, esse aplicativo vocês ganham uma renda extra aí apenas assistindo vídeos, tá? Estou aqui diretamente do Play Store para mostrar a avaliação dele, que é uma avaliação muito boa, né? 4,7. Vamos entrar aqui em sobre este app, clicar aqui. Vamos ver quando que ele foi lançado. Pessoal, leem tudo, tá? Quanto mais informações nós tivermos, menos dúvida nós vamos ter. Agora aqui, como eu falei, é um aplicativo novo, ele foi lançado no dia 23 de março. Inclusive, eu já fiz um vídeo já, assim que ele foi lançado e estou retornando agora aqui, para que muita gente aí não conheça esse aplicativo, tá? E a última atualização dele foi no dia 7 de outubro, uma atualização bem recente. Agora, de fato, vamos entrar no aplicativo, onde nós vamos entrar na interface do aplicativo. Aproveitando aí você que não deu like, dá aquela força, dando aquele like e se inscrevendo do canal. Pessoal, vocês podem ver, ó, que tem diversos vídeos aqui, ó, para vocês poderem estar assistindo. Pode clicar em qualquer um e ficar assistindo. Você aí que está em casa e não tem o aplicativo, né? Você instala esse aplicativo, você ainda vai assistir os mesmos vídeos que você vê no YouTube, através deste aplicativo aqui, e irá ganhar dinheiro, pessoal, ó. Vamos clicar nesse primeiro aqui, ó. Vamos ver aqui, vai aparecer provavelmente um anúncio, tá? Anúncio concluído, vou clicar aqui em play, ó, na bolinha aqui, ó. Vai começar a rodar o vídeo, pessoal. Já está rolando, ó. Eu não vou aumentar o volume aqui, porque pode dar direitos autorais, tá, pessoal? Vocês podem ver que assim que terminar este vídeo, vai ter outra aleatória, outra aleatória aqui embaixo, ó. Só deixar rolando aí. Você pode esquecer o seu telefone aí com o aplicativo aberto e fazer outras tarefas. Basicamente isso, galerinha. Já já vocês vão ver flutuando os pontos aqui, subindo, né? Basicamente isso. Não precisa além disso, mais nada. Deixa aí o aplicativo ele ligado. E vocês vão ganhando esses pontos aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Depois vocês vão converter lá, que eu já já vou chegar lá. A outra opção também, galerinha, tá? De vocês estarem ganhando dinheiro, tá? Com os próprios vídeos de vocês aí. Você que quer chegar aquelas 4 mil horas aí, que é bem demorada no YouTube, ó. Cria uma playlist, tá vendo? Vou acessar aqui, ó. Eu criei uma própria playlist a minha aqui, ó. Olha que só tem vídeo meu, ó. Muito bom para a galera que quer chegar às 4 mil horas aí, ó. Vou estar clicando no meu primeiro vídeo aqui, ó. Vai aparecer um anúncio. Vou apertar aqui o play aqui, ó. Olha aí o aí, pessoal. Aqui tem uma travadinha por causa da internet, tá? É basicamente isso, ó. Eu criei uma playlist de todos os diversos vídeos meus aqui, né? E facilita a muita gente aí que está iniciando no YouTube, tá? E é isso. É mais uma opção aí para vocês estarem conseguindo as 4 mil horas de vocês, tá? Além de conseguir as 4 mil horas, vão estar tirando aquela renda extra. Tem músicas também, pessoal. Não tinha música nessa última atualização que eles fizeram também, ó. Vocês podem estar acessando músicas daqui, ouvindo, tá? Diversas rádios aí para vocês estarem ouvindo. Rádios até de outros países, quando vocês podem ver da Bulgária, aqui. Isso aí é outra forma. Além de você estar assistindo o vídeo, né? Criando uma playlist do canal de vocês. Vocês podem estar convidando amigos aqui, ó. Isso mais em. Vocês têm o link pronto aqui, ó. Vou aderir para vocês aqui, ó. Convide amigos e para cada amigo qualificado, pagaremos 10% do valor de saque, tá? Viu? Você vai pegar o link de vocês. Depois que vocês baixarem, se cadastrarem tudo direitinho aí, vocês vão convidar, assim, seus amigos, tá? Eles forem fazer o saque, vocês ganham aí 10%. E ele ganhará também uma recompensa, já entrando de cara com 2 centos aí. Lembrando que o aplicativo paga em dólar, não em real. Agora, outra opção aqui é ofertas, pessoal, ó. Vocês podem estar fazendo ofertas também. Você ganha essa pontuação todinha aqui, ó. 20k, tá? 20k. São pesquisas, tá? Na internet aí para vocês estarem ganhando mais uma. E tem mais outra aqui que eu vou estar mostrando, ó. É essa caixinha de presente. Vou clicar em cima dela. De tempo em tempo, vocês vão clicar nela, vocês vão assistir o anúncio e vocês irão ganhar pontos também. Agora, galera, vamos para a parte mais importante aqui, ó. Vamos clicar aqui em cima. Aliás, na minha carteirinha aqui, eu vou estar fazendo um saque agora aí para vocês aí. Pessoal, vocês podem receber na Paia, na Combency, em criptomoedas, na Perfect Money, na Amazon. Tem diversas opções. Só que eu vou na mais popular. Ainda não tem Pix, né, para se tratar de dólar, pessoal. A gente vai de Paypal aqui, ó. Clicar aí por cima do Paypal. Vou colocar o meu e-mail lá do Paypal. Agora, eu vou botar, vou colocar o valor aqui, ó. Eu tenho R$ 6,300, pessoal. R$ 6,300 corresponde a, acho que R$ 3,00, se eu não me engano, aí, tá? Se eu tiver errado, vocês me corrijam. Eu vou botar aqui o 0.63, vamos lá. E eu vou clicar aqui em Retirar. Valor mínimo. Pessoal, no Paypal, eles aumentaram o valor, tá? Eles colocaram para R$ 1,04. Então, eu vou aqui, ó. Vou na Coinbase, vamos ver na Coinbase. Na Coinbase é só R$ 19,00 aí, tá? Mas lá a gente vai receber em criptomoedas, em USD. Então, eu vou botar aqui o 0.0, vamos lá novamente, 0.63, ó. Vamos clicar em Retirar. Deixa eu botar o meu e-mail também de lá, novamente. Vamos em Retirar agora, vamos ver se vai. Confirma, vou confirmar, confirmei tudo direitinho, vou confirmar novamente. Você retirou os R$ 60,00 para a Coinbase. Galerinha, assim que eles me pagarem, eu retorno aqui para você, mostrar para vocês, tá? Lembrando que vocês podem receber em criptomoedas ou no Paypal. Só que vocês têm que ter um valor, no mínimo, de R$ 1,00 para poder sacar no Paypal, tá ok? Já volto. Retornado, pessoal. Agora eu já estou aqui, acabei de receber o e-mail aí da Coinbase, aí, ó. Olha, aqueles cents aí valeram 0,0,34 BTC, que deu um valor de R$ 3,35 BR, tá? Então, o aplicativo paga correto. Agora deixa eu estar entrando lá na Coinbase para estar mostrando de fato lá. Aproveitando essa oportunidade, que está lendo a minha internet, já dá aquela força, dando aquele like. Se não for inscrito, se inscreva, vai estar ajudando bastante. Aqui, pessoal. Vou estar clicando aqui em cima do Bitcoin. Você que gosta de criptomoedas aí, galerinha. As criptos não estão nada legal no momento. Vocês podem ver que o Bitcoin está derretendo. Vamos lá, vamos lá. Vamos clicar aqui em cima do Bitcoin. E, pessoal, 34 BTC, ó, R$ 3,35. Acabaram de me enviar. O nome que foi é Vronedico Bansha. Beleza, pessoal? O aplicativo opaca, lembrando que o link vai estar na descrição e no primeiro comentário fixo. Qualquer tipo de dúvida, coloque nos comentários que eu vou tentar ajudar de alguma forma. Um forte abraço e espero vocês já já no próximo vídeo.